Esse, o Porto Lucera, esse é o Ito Cera, meu marido, esse é o meu mais velho, o Carlos, e ali estão os gêmeos, aqui estão os gêmeos, olha eles no quartel, aqui tudo tem história, uma sobrinha minha que pintou. Aqui tudo tem história, esses móveis eram da casa da minha mãe, em 1951, quando a minha mãe mudou-se para São Paulo, meu pai comprou a casa imobiliada, tinha esta sala de jantar, aquele lá já é da Lapa, nós vamos passar na frente, eu vou mostrar para vocês, da casa que era, da Casa Lacerda, não a Casa Lacerda lá na frente do Pantheon, é da dona... É da Lacerda na frente aqui do Congresso, o meu pai namorou a minha mãe do Congresso e a minha mãe na casa dessas parentes. Ah, da Lacerda. É, da Lacerda. Aqui esse quarto está vazio porque eu acabei de tirar a cama e pôr no meu quarto, porque a cama era bem grandona, aqui estava a cama da minha mãe, que são os homens que chegaram lá, aqueles que tem dois guarda-roupa, a cadeira, a camiseta. Aí, eu arrumei a cama, porque eu tenho problema de coluna e não posso dormir, cama baixa, e a cama da minha mãe era baixa, agora eu mandei a plantar aqui e vim para a cama da minha mãe, faz dois dias que eu estou dormindo aqui. Eu, quando era pequena, eu tinha uma boneca treneira, eu nunca esqueço disso, porque a maioria das crianças não tinha. Bem... Bem... Bem. Bem... É, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tchau! Tchau! Tchau!